Fala galera nerd, aqui é o Nerd Magrelo e foram anunciados os jogos gratuitos da PlayStation Plus do mês de novembro de 2017. Tem os jogos bem bacaninhas, hein pessoal? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora. E antes de mais nada, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também clica no sininho para receber uma possível notificação dos próximos vídeos. Vamos lá! E saindo para PlayStation 4 temos Worms Battlegrounds. Se você não conhece a franquia Worms, por favor conheça. O jogo é muito divertido, eu recomendo 100%. O Worms Battlegrounds coloca os amigos e a família juntos na nobre busca do auto aperfeiçoamento, domínio mundial e explosões de ovelhas. Só por esta frase já parece divertido, né? Esse jogo, pessoal, é o maior e melhor jogo de Worms até hoje. Mais vermes, maiores paisagens, águas dinâmicas, mais armas e mais itens de personalização. Basicamente, pessoal, você controla as armas e não as minhocas, tá? Eu vou chamar de minhocas porque Worms é minhocas, né? Então, basicamente, você seleciona a minhoca e diz qual arma ela vai utilizar. E assim você pode ir para determinado local, disparar um míssil ou matar algum adversário de repente. Um detalhe interessante desse jogo é que você pode jogar com os amigos em rede. É multiplayer, pessoal, bem bacana. E para os caçadores de troféus, esse jogo tem platina sim, a dificuldade é 88 de 100, quase impossível. Então você vai demorar um pouquinho para pegar a platina, hein? Fica aí um pouquinho com o gameplay. E também saindo para Playstation 4, temos Bond. Não é James Bond, é Bond. Esse jogo, pessoal, transporta você ao mundo fantástico e belo que existe na mente de uma mulher, revisitando as lembranças de sua infância. Use passos de dança para passar por amplos ambientes repletos de desafios de plataformas. Conforme você avança no jogo, a história introspectiva se desenvolve com metáforas e imagens intensas, trazendo um apelo emocional à jornada da protagonista. Parece bem bacana, hein? Parece bem legal. Um jogo bem interessante, bem diferente aí dos jogos que a gente está acostumado, né? E para os caçadores de platina, o jogo tem platina sim, a dificuldade é 92 de 100. Quase impossível. Também vai demorar um pouquinho para platinar, hein? Boa sorte aí. Fica um pouquinho aí com o gameplay. E também saindo para Playstation 4, temos Dungeon World. Punks. Esse jogo é um game de RPG de ação frenética com sistema único de luta em equipe e disputas locais jogador versus jogador. A aventura está à sua espera, esteja você em um jogo solo ou se divertindo com os amigos, em parceria ou descendo o braço uns nos outros nas muitas arenas de batalha. A única certeza é o caos absoluto. Então o jogo parece bem divertido aí. Esse jogo pessoal, ele também está disponível para o Playstation Vita, aqui nos jogos gratuitos da Playstation Plus. E para os caçadores de troféus, o jogo tem platina sim, a dificuldade é 49 de 100. Um pouco difícil, um pouco difícil, tá ali no meio termo, né? Então boa sorte aí na platina, hein? Dá para platinar esse, hein? Fica aí um pouquinho com o gameplay. E saindo para Playstation 3, temos Aerotype Dimensions. Esse jogo pessoal, coloca você através dos 14 níveis infestados de Bydos, com gráficos 2D retrô ou novíssimos gráficos 3D. E vai alternando entre os dois com o apertar de botões. O sistema de jogo clássico da franquia Aerotype permanece inalterado, enquanto o novo modo de jogo infinito permite uma progressão contínua desde o início do jogo até o vilão final. Joguinho bem interessante aí, parece bem bacana, vamos lá baixar para testar. E para os caçadores de troféus, o jogo não tem platina, mas se você quiser pegar todos os troféus, a dificuldade é 80 de 100. Difícil pra caramba, boa sorte aí. Fica um pouquinho com o gameplay. E também saindo para Playstation 3, temos Ragdoll Kung Fu. Esse game pessoal, é um jogo de luta que apresenta um visual e uma atmosfera imaginativos. O foco do jogo é a diversão de ação física exagerada e visual charmoso em alta definição. Com controles acessíveis e intuitivos, os personagens de pano personalizáveis dobram, esticam e rasgam para fazer cada movimento com resultados hilariantes. Então parece um jogo aí bem divertido, bem bacana de se baixar. Vai lá, testa, tá de graça. E para os caçadores de troféus, o jogo não tem platina, mas caso você queira pegar todos os troféus, a dificuldade é 68 de 100. Difícil. Fica aí um pouquinho com o gameplay. E saindo para Playstation Vita, temos Broken Sword 5, The Serpent's Course. Esse jogo pessoal, ele se foca muito na trama, onde nos primeiros 20 minutos de jogo, já somos testemunha de um roubo de um quadro e um consequente homicídio. A partir daí, os protagonistas já se envolvem com a seguradora e a carteira de jornalista de Nico. Para que a dupla siga entre os trilhos narrativos, a campanha demora aproximadamente 8 horas para sua conclusão. Então é aí pessoal, um jogo investigativo focado muito na campanha e aí com belos gráficos, né? Eu gostei pra caramba. E para os caçadores de troféus, o jogo tem platina sim, a dificuldade é 30 de 100. Mais ou menos, tá bem facinho aí, né? Fica um pouquinho aí com o gameplay. Como eu disse lá no começo do vídeo, para Playstation 4 também está disponível para Playstation Vita, o Dungeons Punk. Então, se você quiser ouvir de novo, volta lá no começo do vídeo, que parece um jogo bem bacana. E é o seguinte pessoal, além desses jogos que eu acabei de falar, a Sony irá oferecer Until Dawn Rush of Blood para Playstation VR, para os assinantes da Playstation Plus dos Estados Unidos, Canadá e a maior parte da América Latina por tempo limitado, tá pessoal? Então se você é assinante de algum desses países pode acontecer, vai lá, pega o jogo, entre os dias 7 de novembro a 2 de janeiro, o título poderá ser baixado como um bônus. Também lembrando que os jogos de novembro só serão liberados para download no dia 7 de novembro, sempre na primeira terça-feira de cada mês. Então, aguarda aí, enquanto isso pega os jogos do mês de outubro, que ficarão disponíveis até segunda-feira, dia 6, hein? Então, bora lá! E é isso aí pessoal, esses foram os jogos que estarão gratuitos na Playstation Plus de novembro de 2017. Tem uns jogos bem bacanas aí, obviamente que podia ser melhor, né? Mas tem jogos bem divertidos, Worms, eu recomendo pra caramba que vocês baixem, é muito divertido, principalmente multiplayer, jogar com a galera aí. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não dos jogos, o que você achou, qual que você gostou, qual que você não gostou. E se você chegou até aqui, deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal, ajuda pra caramba. Também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tô sempre fazendo vídeo aqui e pretendo esse mês fazer vídeo especial de todos os jogos que estão de graça na Playstation Plus. Valeu, falou!